Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda cresça, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal Ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tente toda coisa Toda raça Toda crença Toda graça Amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente Ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Eu também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Não, não Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Não, de não Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser